Esse vídeo é para você que está começando a investir nos fundos imobiliários, mas você ainda não entendeu direito como funciona esse setor, como funcionam esses ativos. Quais os riscos que envolvem investir na Bolsa de Valores, investir nos fundos imobiliários? Bom, muita gente está migrando da renda fixa para a renda variável, principalmente com os fundos imobiliários. Essa é a porta da entrada. Muitas pessoas estão vindo querendo investir em imóveis nesse setor imobiliário e com toda razão. A renda fixa vai se tornar menos atrativa. Nós já temos projeções da taxa Selic, que já baixou 0,50% nesse mês e continuará baixando nos próximos meses. Nós temos projeções já para 2024. A taxa Selic ficará em torno de 8,5%, 9% e lá em 2025 ela ficará em torno de 8%. Então realmente a taxa Selic está menos atrativa e com isso existe essa migração das pessoas que estavam lá na renda fixa buscando uma rentabilidade melhor. E elas vêm agora para os fundos imobiliários. E bom, para você ter uma ideia, o mercado de fundos imobiliários, ali em 2019, nós tínhamos cerca de 200 mil investidores. E depois disso, em 2, 3 anos, nós passamos para mais de 2 milhões de investidores. Então os fundos imobiliários, eles evoluíram muito e com isso muitas pessoas estão vindo e esse número vai crescer cada vez mais. E bom, a ideia desse vídeo é te trazer então esses 5 riscos para você ficar atento, para você não cometer nenhuma cagada, para você investir o seu dinheiro pensando no longo prazo, para você enriquecer, multiplicar esse valor e principalmente receber essa renda passiva, que é o ponto forte dos fundos imobiliários. Então bora lá para o vídeo e vamos entender esses 5 riscos. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu sempre falo sobre fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior. E eu estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. São dois vídeos por semana para trazer conteúdos aqui para você. Então eu vou te pedir duas coisas. Se inscreve aqui embaixo e também deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube e você recebe os vídeos aqui em primeira mão. Você já fica informado sobre o mercado financeiro. E meu muito obrigado e bora lá, então vamos começar aqui com o vídeo. E beleza, o primeiro risco que a gente tem que ficar atento é o risco de mercado. Para quem estava acostumado com a renda fixa, nós tínhamos lá investimentos seguros, que simplesmente a gente investia numa taxa fixa ou então num pós fixado que acompanha a taxa selic. Mas, no geral, a gente tem aquela linha reta nos nossos investimentos. A nossa rentabilidade vai crescendo mês a mês, simplesmente uma linha reta. Na renda variável, nós temos aqui o risco de mercado. Esse risco de mercado nada mais é do que a oscilação natural que nós temos nas ações e aqui, no caso, os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles estão listados na Bolsa de Valores. Com isso, existe essa oscilação. São as pessoas que estão lá comprando, vendendo. Por exemplo, eu posso olhar para um fundo imobiliário e achar que ele está num preço barato. Eu vou lá e compro, eu quero mais cotas dele. Outra pessoa pode entender diferente, entender que a gestora fez um negócio errado, que aqueles imóveis não são tão bons e ela acaba vendendo. Então, na Bolsa sempre existe alguém comprando e alguém vendendo. E isso é natural que aconteça essa oscilação. Mas, para a gente não se preocupar com isso, a gente tem que sempre olhar para o longo prazo. Quando a gente amplia o cenário, a gente não fica com aquela oscilação tão grande. A gente vai ter uma oscilação, mas ela é sempre crescente. A gente tem uma linha crescente, mas oscilando. É um pouco diferente da renda fixa, mas, no geral, ela vai oscilar, mas vai crescer. Sempre visando o longo prazo. Quando a gente investe aqui nos fundos imobiliários, nós estamos investindo em galpões logísticos, prédios comerciais, shopping centers. Então, são imóveis e os imóveis, eles vão se valorizando com o tempo, eles vão repassando a inflação do período. Então, é natural que exista esse crescimento no longo prazo. No curto prazo, tudo pode acontecer, vai ter essa oscilação. Mas, escolhendo os bons ativos, nós teremos esse crescimento. É isso que a gente tem que fazer. Buscar os melhores ativos, buscar os melhores FIs. Bom, o segundo risco é o risco de liquidez. Quando a gente compra um imóvel, por exemplo, um apartamento, uma casa, existe esse risco da liquidez. A gente pode precisar daquele dinheiro, mas a gente não consegue vender. Simplesmente, a gente precisa colocar a venda, alguém tem que se interessar pelo ativo. Enfim, existe todo um processo burocrático, até que a gente consiga aquele dinheiro de volta. Nos fundos imobiliários, nós temos uma liquidez muito melhor. Por exemplo, se eu tivesse um valor de um apartamento investido nos fundos imobiliários, eu conseguiria vender ele bem tranquilamente, e em questão de dois dias, eu já teria esse dinheiro de volta. Esse risco de liquidez nos fundos imobiliários, ele só é um risco maior para quem realmente tem muito dinheiro. A liquidez dos fundos imobiliários, ela passa da casa de centenas de milhões de reais sendo negociadas diariamente. Então, os FIs estão na bolsa, eles estão sendo negociados, muitas pessoas estão comprando, muitas pessoas estão vendendo. Então, a gente tem essa liquidez. A gente coloca o nosso dinheiro, mas a gente consegue também retirar esse dinheiro. Mas lembrando que eu falei em D mais 2, nós temos ali um prazo até que o dinheiro entre na nossa corretora, a gente tem que pagar o imposto nos FIs, na venda. Sempre que a gente tiver um lucro na venda dos FIs, a gente tem que pagar ali um imposto de 20%. Então, existem essas questões mais burocráticas, mas essa questão, esse risco de liquidez, ele é menor. A gente consegue vender os nossos ativos, a gente só tem ali um delay para a gente receber totalmente esse dinheiro e fazer outras coisas. Por isso é importante que a gente tenha a reserva de emergência. Do lado, nós temos ali os nossos investimentos nos fundos imobiliários, a nossa carteira de FIs, mas aqui do lado nós temos a nossa reserva de emergência, que está ali no CDB de liquidez diária, ou seja, a gente consegue resgatar esse dinheiro no dia. Caso aconteça alguma emergência, a gente pega da reserva de emergência, desse CDB, dessa renda fixa com liquidez diária. Os fundos imobiliários, a gente coloca o nosso dinheiro pensando para o longo prazo. Então, a gente só coloca o nosso dinheiro que a gente não vai usar no curto prazo. Ou seja, eu vou colocar um dinheiro aqui para a minha aposentadoria, para eu viver de renda lá na frente, para eu alcançar a minha liberdade financeira. Nunca um dinheiro de curto prazo. Curto prazo é renda fixa. A gente não busca ativos de Bolsa de Valores. Um terceiro risco é o risco da vacância física. Esse sim é um risco bem importante, que a gente tem que ficar muito atento. Nos fundos imobiliários, nós temos ali os FIs de tijolos. O que que são? São os FIs que têm imóveis físicos. Como eu falei, galpões logísticos, prédios comerciais, shopping centers, hotéis, hospitais, enfim, existe aquele imóvel. Por isso que a gente chama de tijolo. Existem realmente aqueles tijolos lá. Então, esses imóveis, eles estão ali disponíveis para os inquilinos alugarem. Quando existe uma vacância, significa que aqueles imóveis estão vagos. Eles não estão ocupados. E quando eles estão vagos, não existe aquele pagamento de aluguel. Esses imóveis parados simplesmente geram custos. A gente tem que pagar impostos, a gente tem que pagar manutenção. E o interessante é que todos esses imóveis, eles fiquem alugados. Então, existe esse risco de vacância, esse risco aqui dos imóveis ficarem vagos. Por exemplo, o setor de lajes corporativas, de prédios comerciais. Durante a pandemia, muitas empresas foram para casa. Elas foram para o home office e algumas salas nessas grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, acabaram ficando vagas. Então, existe ali esse risco de vacância física. E esse sim, a gente tem que ficar atento e cuidar bastante na hora de selecionar o nosso fundo imobiliário. O quarto risco para a gente ver é o risco de crédito. Lembra que eu falei dos FIs de tijolos? São esses que têm os imóveis físicos. Nós também temos uma outra classificação, que são os FIs de papel. Esses FIs de papel, eles têm dentro do seu portfólio vários CRIs, que são uma espécie ali de título de renda fixa. Mas, na verdade, é um crédito que é dado para o setor imobiliário. Então, ele funciona como sendo uma renda fixa, mas, na verdade, ele é um crédito. Então, existe uma empresa lá do setor imobiliário, ela precisa de dinheiro para fazer um prédio, fazer alguma construção. Ela pega, então, esse dinheiro emprestado e ela precisa pagar essa dívida. E é esses CRIs que tem dentro do portfólio aqui dos fundos imobiliários. Esse CRI, Certificado Recebíveis Imobiliários. Então, existe essa classificação diferente, os FIs de papel. Sempre que você ver esses CRIs, lembre-se disso, são crédito. Crédito, existe um risco maior. Esse risco de crédito é o risco do calote, o risco da inadimplência. Daquela empresa que pegou o dinheiro emprestado, não vira pagar esse dinheiro. Geralmente, existe um pagamento ali muito alto. Por exemplo, a taxa Selic, mais 5, a inflação, mais 7, 8. Então, realmente, essas dívidas, elas são muito altas. E pode acontecer, sim, esses calotes. A gente teve no mercado, recentemente, o HCTR, o Deva e também o Tord. Alguns outros fundos imobiliários de CRIs, de papel, que sofreram alguns calotes recentemente. Recentemente, principalmente porque a taxa Selic chegou em um patamar muito elevado de quase 14%. Então, as empresas que estavam lá do outro lado, que estavam pagando essa dívida, simplesmente não conseguindo dar conta e não conseguiram pagar, deram o calote. Isso prejudicou demais esses fundos imobiliários. Então, esse é um risco bem importante. Quem investiu ali em 2021, em 2022, olhando só para o Dividend Yield, ou seja, esses FIs que estavam pagando muitos dividendos, os FIs de papel, esses de crédito, eles acabaram tendo um prejuízo bem grande na sua carteira. Por isso que a gente tem que sempre diversificar entre os FIs de tijolos, de imóveis físicos e também os FIs de papel. Porque os FIs de papel, eles têm um risco bem mais elevado. Então, o interessante, numa carteira mais conservadora, é 80% em tijolo, naqueles imóveis de shopping, galpões, prédios, e 20% nessa parte aqui de papel, que tem esse risco maior. Esse risco de crédito, do calote, realmente ele é muito importante e a gente tem que ficar de olho nesse quarto ponto, esse risco aqui do crédito. E o quinto e último ponto é o risco de concentração. Tanto nos FIs de tijolos, que tem os imóveis, e também os FIs de papel, que são esses CRIs, temos um risco de concentração. O que é isso? O fundo imobiliário, a gestora que tem lá dentro do fundo imobiliário, ela concentrar demais os seus ativos. Por exemplo, na parte de tijolos, de imóveis, nós temos o caso do XPCM. Ele tem apenas um ativo, um imóvel. Esse um imóvel, ele foi alugado para a Petrobras e simplesmente a Petro disse que não queria mais aquele imóvel, cancelou o contrato e deixou, então, uma vacância absurda nesse fundo imobiliário. Então veja, por que o fundo imobiliário foi concentrar todos os seus ativos em apenas um imóvel e também apenas um inquilino? Isso é muito errado, é uma concentração e gera um risco muito grande. A gente tem que sempre buscar diversificação. No caso dos FIs de papel, nós também temos essa concentração. quando alguns FIs têm dentro do seu portfólio apenas alguns CRIs, que são aqueles créditos que são emprestados para as empresas. Então por que ter um portfólio ali com apenas 5 CRIs, 5 empresas que vão pagar essa dívida? Por que não um portfólio ali com 50, com 100 CRIs? Aí você aumenta o leque e caso alguma empresa venha dar o calote, não vai ser um prejuízo tão grande dentro de um portfólio de 100 CRIs. Então sempre a gente tem que buscar a diversificação. E esse é o risco aqui da concentração, esse é um risco muito importante que afeta tanto os FIs de tijolos de uma maneira diferente. A gente sempre tem que buscar FIs com muitos imóveis e muitos inquilinos diferentes. E na parte dos FIs de papel, muitos CRIs. A gente tem que ter um portfólio bem diversificado para não ter esse risco de calote. Então a mensagem final aqui para esse vídeo, depois desses 5 riscos dos fundos imobiliários, é que a gente sempre tem que buscar diversificação. A gente tem que investir em bons FIs, escolhendo setores diferentes. Nós vamos escolher um FI de galpões logísticos, um de prédios comerciais, um de shopping centers, e assim a gente vai diversificando a nossa carteira. Uma carteira inicial, para quem está começando agora, seria interessante ali no mínimo 5 fundos imobiliários de 5 setores diferentes, incluindo ali, como eu falei, 80% na parte de FIs de tijolos, que é o que vai se beneficiar com a taxa Selic caindo, mas também um pouquinho ali em FIs de papel, sempre buscando essa diversificação. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. E eu vou deixar um outro vídeo aqui do lado, mostrando como montar uma carteira de FIs do zero. A gente vai olhar muito ali para a parte de diversificação, quantos FIs que a gente precisa ter em carteira, como que a gente faz essa distribuição dos setores, quais ativos, quais setores investir. Então dá uma olhadinha nesse vídeo, eu explico em detalhes como você monta a sua carteira. E meu muito obrigado, me chama Tomás Xavier, até o próximo semana que vem e falou!